Não, fecha o olho, vai. Vou abrir. Agora pode abrir. Olha lá o que vem de vocês lá. Olha o tamanho desse brinquedo. Olha o tamanho dessa caixa. O que vocês acham que é esse brinquedo? Será que é um brinquedo? Eu acho que é um mini-cold que garota. Que garota, que garota. Será? A Helena tá muito assim. Eu me lembro que eu sabia o que era. Olha, pessoal, e lembrando o seguinte. No final do vídeo, vai ter na tela final do vídeo da Helena também. Abindo os presentes dela também. E esses presentes vieram dos Estados Unidos, hein? Eu acho que a Laura e a Helena podem começar. Um, dois, três e... O que será? 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 O que será que é isso? O que é isso? Vem cá, vem cá, Helena. Vem cá, Helena. O que é, Laura? É o carro da Barbie. É o quê? É o carro da Barbie. É o carro da Barbie? Vamos abrir, então, deve ser o carrinho da Barbie. Isso é muito grande. Ih, meu Deus. Será que tem alguma coisa aí dentro? Tô, gente. É o carro da Barbie, Laura. É uma casinha que você tem. É uma casa de papelão, gente. Vocês gostaram da casinha? Não, não é. Não, não, não. Eu quero ficar. Então espera, espera aqui. Espera. Fecha o olho na sua visão. Espera. Como é, Graciana? Isso. Espera aí dentro. 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 Não pode sair, hein? Tope, toque, toque. Tem alguém aí dentro dessa casa? Quem? Então vai, vem de fora. O que é isso? O que é isso? O carro da Barbie. O carro da Barbie. O carro da Barbie. Meu Deus. Meu Deus. Será que dá para assistir de verdade, Laura? Não. Mesmo em casa, eu não vou sair em tudo. Dá para pôr uma bonita. Dá para pôr a Barbie aí. Vamos fechar aqui as portas atrás. Vai, Laura, vamos ver se está funcionando. Um, dois, três, e... Que legal! Não, 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 não. Não, 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 não É muito rápido, né Laura? É muito rápido. Segura com a bola de bola, vai lá. Vem pôr aqui na garagem para a gente esportar. Vamos lá. Opa! 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 É uma toque, churro quente! Ainda não me enrola com o outro não, né? Tá! Hum! Yummy! E a Lena? O suporte deu? O suporte deu o suporte? O suporte deu o ovo! Opa! O suporte deu o suporte! Ok! Bem! Eu já liguei! Prontinho! Agora eu tenho que fazer um papá bem perfeito! Vou fazer uma bolacha! Caramba! Olha! Meu! Vamos! 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 Vou pegar toda a bolacha! Por quê? Minha bolacha! Hum! Yummy! Vou comer minha bolacha! Eu vou comer minha bolacha! Eu vou comer minha bolacha! E aqui tem até... Tô mexendo! Eu vou arrumar uma sala de geladeira! Vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Campeão! Minha bolacha! É muito bacana! É sırada sér ه cha Jour! Agora eu tenho toda a palco! Paaaiz como euborgiciita시다! Tchau! 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 Tchau tchau! Obrigado. 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 Obrigado.